Uma porção desse vídeo é oferecida pelo projeto Céu Aberto, saiba mais no final desse vídeo. Afinal, somos feitos de poeira de estrelas? Curiosamente, essa não era a proposta de pesquisa original para a espaçonave apropriadamente chamada de Stardust. Mas as suas descobertas nos levam a questionar esse conceito. E tudo graças à inclusão da substância sólida mais leve do mundo a bordo. A sonda Stardust é conhecida por seu envolvimento com a missão Espaço Profundo da NASA ao cometa Temple-1. No entanto, essa não foi a primeira missão da Stardust, nem a principal. Antes de visitar o cometa Temple-1, a sonda Stardust estava coletando dados em outro cometa e fazendo algo que nenhuma outra sonda havia feito antes. Sua missão era viajar até o cometa Vild-2, coletar parte do material de seu coma e, em seguida, entregar a amostra intacta de volta à Terra. E como isso envolveria capturar partículas a mais de 23 mil quilômetros por hora, sem danificá-las, não era uma tarefa fácil. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo a OASION Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta enquanto exploramos como a sonda Stardust conseguiu realizar esse feito incrível e descrever o que suas descobertas nos ensinaram sobre as origens dos cometas, bem como as nossas origens. No final da década de 1990, a ciência de cometas ainda estava em seus estágios iniciais. Embora tivéssemos enviado seis sondas para visitar esses enigmáticos corpos celestes, não se sabia muito sobre suas origens. Na época, acreditava-se que os cometas eram visitantes estrangeiros do nosso Sistema Solar, mais velhos do que o próprio Sol, tendo sido formados a partir de grãos de poeira pré-solares soltos que orbitavam outras estrelas antes de derivar pelo espaço em nossa direção, apenas para serem apanhados pela atração gravitacional da nossa estrela. Acreditava-se que essa teoria poderia ser confirmada viajando para um desses cometas e pegando um pouco dessa poeira solta, ou poeira estelar, que os envolve no espaço. Ao examinar a composição isotópica, os cientistas seriam capazes de dizer se ela era incomum em comparação com a poeira emitida por nossa própria estrela. No entanto, esta foi uma missão desafiadora. Como de costume, tudo se resumia a uma questão de energia e velocidade. Os cometas viajam pelo Sistema Solar Interno a velocidades que chegam a 160 mil km por hora. Embora fosse possível para uma sonda tentar igualar essa velocidade e chegar ao lado do cometa, e isso tinha que ser feito sem a necessidade de muito combustível, ou, em primeiro lugar, a nave seria muito pesada e, portanto, muito cara para chegar ao espaço. Para esta missão, os cientistas selecionaram um cometa conhecido como VILD-2, ou oficialmente Cometa 81P-VILD. Eles acreditavam que seriam capazes de colocar a sonda Stardust ao lado desse cometa em uma velocidade relativamente baixa. No entanto, essa velocidade ainda seria em torno de 6.5 km por segundo, ou 23.400 km por hora. Como você pode imaginar, capturar até mesmo partículas nessa velocidade seria extremamente desafiador. Embora as partículas provavelmente não causassem muitos danos à sonda Stardust, devido ao seu pequeno tamanho, poderia causar danos irreparáveis a elas mesmas. Quando um objeto colide com uma superfície a 23.400 km por hora, as chances de ele manter sua forma e estrutura originais são incrivelmente pequenas. Os cientistas não aprenderiam muito sobre a estrutura dessas partículas se as quebrassem em pedaços, sem mencionar o efeito de deformação que toda aquela energia cinética sendo repentinamente convertida em energia térmica teria nas ligações moleculares envolvidas. Bem, da mesma forma que um airbag suaviza o golpe em caso de um acidente de carro, os cientistas perceberam que precisariam de um airbag espacial para capturar partículas. Algo que não impedisse de súbito o movimento de uma partícula, mas sim que reduzisse gradualmente sua velocidade em uma distância maior, impedindo ou reduzindo a quantidade de desaceleração envolvida. Para isso, eles encontraram um material incrível que era basicamente feito de ar, ou ar sólido. Eles decidiram usar o aerogel. O aerogel é uma substância fascinante que foi descoberta em 1931 por Samuel Kistler, quando fez uma aposta com o colega cientista Charles Lerner sobre a gelatina. Se você já preparou gelatina, deve ter percebido que ela é formada por duas partes. A água misturada a uma estrutura relativamente sólida que atua como uma espécie de esponja. Quando você adiciona a água a cubos sólidos de gelatina densa, ela absorve a água e se expande na substância instável com a qual todos estamos familiarizados. Se você fosse extrair a água, a parte sólida da gelatina normalmente se contrairia novamente. A aposta era de quem iria conseguir remover todo o líquido da gelatina sem fazê-la encolher. Em suma, fazer a gelatina totalmente preenchida com ar. Uma gelatina de ar. Sem entrar em todos os detalhes, Kistler ganhou a aposta e, ao mesmo tempo, inventou o primeiro aerogel. O aerogel é uma substância fascinante, já que geralmente contém mais de 99% de ar e, ainda assim, tem a resistência estrutural para sustentar tijolos. Hoje em dia, tende a ser feito de compostos de sílica em vez de gelatina, mas pode ser feito de uma ampla variedade de materiais. É incrivelmente leve e, estranhamente, um isolante ainda melhor do que o próprio ar. E o mais importante para a sonda Stardust, quando as partículas atingem o aerogel, ele oferece a quantidade certa de resistência para desacelerar a partícula sem alterar sua estrutura ou destruí-la. As trilhas deixadas no aerogel também seriam úteis para os cientistas identificarem onde uma partícula foi capturada. A sonda Stardust foi equipada com uma bandeja coletora de aerogel do tamanho de uma raquete de tênis, composta por 90 blocos de aerogel de 3 cm de espessura, com mais de 1.000 cm² de ar e de superfície, e que seriam implantados de dentro do corpo principal da espaçonave sempre que a amostragem fosse realizada. A sonda Stardust também capturaria poeira do meio interestelar, para permitir comparações e aprender mais sobre a poeira em nosso próprio sistema solar. Esse material seria coletado e armazenado em uma cápsula de retorno de amostras, que seria disparada de volta para a Terra para a reentrada e coleta. Esta cápsula de retorno de amostras tinha 80 por 50 cm, pesava 45 kg e vinha equipada com um escudo protetor, sistemas de navegação e um paraquedas. Também a bordo de Stardust havia uma câmera de navegação, um analisador de poeira de cometas e poeira interestelar, e ainda um sistema de monitoramento de fluxo de poeira, entre outros dispositivos científicos. A sonda foi lançada em 7 de fevereiro de 1999 e passou os próximos 5 anos viajando pelo espaço, ao longo do caminho passando pelo asteroide 5535 Anne Frank, do qual registrou algumas fotos. Mas, em 2 de janeiro de 2004, finalmente chegou ao seu alvo, o cometa Wilde 2. E o que encontrou foi imediatamente extraordinário. Os cientistas não esperavam muito de Wilde 2. Alguns cientistas da NASA descreveram sua expectativa de que fosse um objeto bastante insípido que se parece um pouco com uma batata preta. No entanto, não foi isso que eles encontraram. Em vez disso, a superfície de Wilde 2 estava coberta por pináculos pontiagudos de centenas de metros de altura, penhascos, buracos maciços que lançavam poeira e gás para o espaço, mesmo em partes do cometa que apontavam para longe do Sol e, portanto, deveriam ser menos reativos. Em suma, a superfície do cometa era inesperadamente ativa e autorrenovável. Outro aspecto de Wilde 2 também chamou muito a atenção dos cientistas. A ausência de crateras. Ao contrário de quase todos os outros corpos em nosso sistema solar com superfícies expostas ao espaço, não havia crateras na superfície de Wilde 2. Isso o coloca em forte contraste com lugares como Marte ou a nossa própria Lua. Dado o período de tempo que se acredita que Wilde 2 se originou, certamente deve ter encontrado outros objetos que impactaram com ele. Então, para onde foram essas crateras? A Stardust nos mostrou que a superfície de um cometa pode ser autorrenovável ou ativa, reduzindo os sinais de crateras visíveis em intervalos de tempo curtos em termos astronômicos. E, claro, durante esse sobrevoo, a Stardust teve seu coletor de aerogel exposto e rapidamente coletou amostras de poeira. Ouça a frequência com que a poeira atingia os coletores da espaçonave. As amostras foram cuidadosamente guardadas e, ao chegar às proximidades da Terra, a sonda Stardust ejetou sua cápsula de retorno de amostras. O ângulo de abordagem tinha que ser perfeito, pois ela estava viajando a uma velocidade tremenda. Se o ângulo de abordagem fosse muito baixo, simplesmente deslizaria para fora da atmosfera e voaria de volta ao espaço. Se o ângulo fosse muito alto, o calor desintegraria a cápsula. Portanto, foi com grande alívio que o avião DC-8 da NASA, que monitorava o céu, viu que ela se aproximava no momento e ângulo corretos. A cápsula de retorno de amostras pousou e foi recuperada no deserto de Utah, com tudo funcionando e com a implantação executada de acordo com o planejado. E levando as amostras de volta ao laboratório, os cientistas descobriram outro fato completamente inesperado sobre o cometa Vildo 2. Não era um visitante de fora do nosso sistema solar. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, o cometa Vildo 2 não se originou de outra estrela. Ele nasceu da nossa própria. Ao comparar a composição isotópica das partículas de poeira estelar coletadas com amostras de nosso próprio sistema solar, foi provado que o cometa Vildo 2 se originou desse sistema solar. Ao contrário do que todo o gelo em sua superfície pode nos levar a acreditar, a rocha em seu centro foi formada nas regiões mais quentes do sistema solar. Côndrolos e inclusões de cálcio e alumínio foram encontrados entre as amostras de poeira estelar coletadas. Estas são estruturas que só se formam sob condições incrivelmente quentes e podem ser encontradas em outros asteroides entre Marte e Júpiter. Assim, os cientistas tiveram que repensar sua teoria de que os cometas se formaram em condições frias na borda dos sistemas solares, mesmo que passem algum tempo por lá. Tanto o fogo quanto o gelo são usados na produção de cometas. E graças à maneira cuidadosa e delicada como as partículas foram coletadas, os cientistas foram capazes de encontrar uma última coisa surpreendente. O aminoácido glicina. Os aminoácidos são os blocos de construção que constituem as proteínas, que são vitais para todos os seres vivos. Embora essa descoberta não signifique que houvesse algo vivo no cometas Vildo 2, dá peso à ideia de que foi de cometas como este, colidindo com a nossa Terra há milhões de anos atrás, que os primeiros blocos de construção da vida encontraram seu caminho para o nosso planeta. O que tenho certeza de que você concordará, oferece um vislumbre tentador para explicar as nossas próprias origens. E o que aconteceu a seguir com a sonda Stardust? Como apenas a cápsula de retorno de amostras foi enviada de volta à Terra, a sonda Stardust permaneceu no espaço e teve combustível suficiente para visitar outro objeto, o cometa Temple 1. Um objeto tão fascinante quanto a missão Espaço Profundo da NASA, o qual fizemos um vídeo completo, e que você pode conferir clicando aqui na direita da tela, ou na descrição desse vídeo. Depois dessa missão estendida, com todo o combustível gasto, a sonda Stardust enviou uma última transmissão à Terra para reconhecer que estava sendo desligada para sempre. Os cometas são objetos realmente fascinantes, e graças ao incrível trabalho da sonda Stardust e de todos aqueles que trabalharam nela, somos capazes de fazer essas incríveis descobertas. Quem poderia imaginar que ao olharmos para o vasto universo, descobriríamos coisas que nos ajudariam a nos compreender melhor? Mas graças à ciência, agora sabemos. As origens da vida podem estar realmente na poeira estelar. Então é isso, a descoberta que ninguém esperava. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre o cometa mais famoso de todos os tempos, clique aqui na direita da tela para um vídeo muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto. Com o uso de registros feitos por um observatório astronômico e uma iniciativa para cientistas, divulgadores, científicos e também para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. E você quer ajudar o Arsum Brasil a se manter? Conheça então a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você vai ter também acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês vem ajudando o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.